Olha essa história. Eles já tiveram uma situação de vulnerabilidade, conseguiram vencer e deixaram pra trás momentos difíceis. Mas não deram as costas pra quem como eles precisa de ajuda não. O projeto Arena Lutas, na localidade de Canegai, no Riacho Fundo, completa um ano vivendo apenas de doações. São fortes e bravos, hein? Os professores são voluntários e o trabalho oferece artes marciais e capoeira pra quem se interessa, o que é bom demais. Tá dando tanto certo que eles querem manter e aprimorar o projeto. Agora precisam da ajuda. Na minha infância eu não tive condições de estar pagando a minha mensalidade pra muita parte de fãs de esportes. E aí sempre te mostrando que tá ajudando a minha comunidade porque eu sei que o esporte pra mim me ajudou bastante na qualidade de vida como cidadão e como resgate. Hudson correu atrás do sonho dele e há um ano montou seu projeto. Abriu espaço na casa onde mora e organizou uma academia de artes marciais com o que tinha, com o que conseguiu comprar e arrecadar. Chamou amigos e colegas de lutas, anunciou pra comunidade e conseguiu ver seu sonho tomando forma. A comunidade respondeu e hoje o movimento é esse. Famílias inteiras que têm uma opção de lazer, de convívio e de quebra melhoram a saúde. Isso iniciou dentro da minha casa devido que eu já dava aula pra comunidade. E eu me sinto gratificante porque todos os dias a casa está alegre, todos os dias o areno está alegre e a comunidade melhorou 100%. Uma cidade que não tem cultura, o espetáculo acaba sendo crime. E aqui não. O espetáculo tá sendo a cultura, tá sendo o esporte, tá sendo o lazer. Eu era muito indisciplinado dentro de sala, ficava andando, não fazia os deveres. Ao invés de eu estar na rua agora, eu tô aqui, ajudando eles. Me traz mais energia. Tem ajudado muito na minha alimentação. A gente aprende coisas novas, a gente convive mais uns com os outros. Maurício, o Mau Mau, também foi criado em projetos sociais. E resume bem o que é esse trabalho em meio a uma comunidade. A gente tem a carência de uma outra coisa, de uma outra visão. Não a carência que todo mundo fala. Essa carência a gente tá tentando suprir com o projeto social, trazendo arte marcial, trazendo vida e qualidade pra cada um deles. Devemos voltar realmente à saúde e pensar no futuro mais próximo possível de uma mudança, não social, mas ética. Ah, se todos pensassem assim, Maurício, é bem como diz o Hudson. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha, você faz a sua e toda a comunidade, assim, vão estar trabalhando como formiguinhas. Todos plantando a sua semente, daqui a pouco vamos ter uma floresta encantada aí. Que legal, né, gente? Olha, o Mau Mau falou uma coisa aí. Carência de visão. Sabe aquela música que fala, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A comunidade, sem outras três coisas que o outro atleta falou, que é cultura, esporte e lazer, ela pensa diferente, ela acha que não tem direito a uma série de coisas que fazem muito bem pra vida dela, pro bem-estar. E que ela tem direito sim, o esporte traz isso, traz disciplina, traz qualidade de vida, energia, gás, alimentação melhor, como a menina falou. Muda toda a comunidade. A gente reclama que não tem, aí alguém vai lá, regaça as mangas e une a comunidade e faz sem esperar. Então, basta ter vontade e erguer a camisa, né? Você viu aí a dificuldade. Agora, essa turma precisa de ajuda. Pode passar meu texto. Bom, eles precisam de uniformes de capoeira, muay thai, produtos de limpeza, cesta básica pras famílias, enfim. Tudo que um projeto como esse ou uma academia precisaria. O projeto tá crescendo, mas o pessoal não tem como investir. Então, pra ajudar, você vai ligar pra esse número aqui, 985384490. 85384490.